Bom dia, é um prazer enorme estar mais uma vez falando para a Rádio Rural de Caicó, nesse programa conceituado, e dessa feita num momento limpa da cidadania brasileira. Digo cidadania porque um dos exercícios mais sublimes de nossa democracia é o efetivo exercício do direito de votar e também de ser votado. Mesmo em uma pandemia, houve muito bem os senhores parlamentares em manter não só as eleições para esse ano, mesmo que adiadas, pois, no nosso entender, sempre foi imperioso que mantivéssemos essas eleições, pois, a possibilidade inequífica de se termos eleições seguras, mantendo incluídas as regras de saúde pública, já que democracia também é ao inerente a própria necessidade, evidentemente, de continuidade do robustecimento de nossa sociedade. Logo, temos que manter saudáveis não só a nossa população, e aí todas as medidas no combate ao coronavírus foram e são imperiosas, mas também temos que manter a saúde da nossa democracia. Logo, é um momento limpa. E, com relação à sua indagação, nós vamos ter uma eleição bem peculiar. Não só porque, independente das novas regras que teremos, e não são muitas, mas são intensas, temos também que nos acostumar com a particularidade de que, mesmo não tendo havido, por parte das normas eleitorais, nenhuma restrição, por exemplo, aos atos de propaganda que já se iniciaram no último dia 27, e aos demais atos em geral, os senhores candidatos e partidos políticos não podem se esquecer, por exemplo, de que as demais normas, detalhes, regras, não estão liberadas por forças das eleições. As pessoas tendem a achar, por exemplo, que o fato de se ter uma eleição, a eleição, por exemplo, acabou com a pandemia. E o que a gente viu aqui nos últimos finais de semana, não só na época das convenções, mas agora, em especial no primeiro dia de liberação da propaganda eleitoral, que o verdadeiro agente, a população, o verdadeiro desrespeito à saúde pública. E aí, me desculpe, a sinceridade, que eu falo, inclusive, da população de Caicó e região. Não votem, não votem, não votem em candidatos que desrespeitam a legislação básica, a legislação que, inclusive, pode, efetivamente, colocar em risco à saúde pública de todos nós, à saúde pública da população. Eu sei que o próprio eleitor entra na gandaia, entra nas farras, como a gente sabe, gosta dessas aglomerações. Mas ele, evidentemente, é tão culpado quanto, evidentemente, os candidatos de partidos políticos. Mas como confiar em um candidato, sinceramente, que já inicia o seu percurso para obter um mandato público, já inicia se cumprindo regras básicas, leis elementares, evidentemente, de convivência e sociedade. Esse candidato, com todo respeito, não merece o seu voto. Isso é realmente exercer a cidadania no sentido amplo. É ter coragem de dizer essas verdades. Porque essas aglomerações que estão acontecendo e que, com certeza, vão fazer com que os números no Rio Grande do Norte cresçam e que diversas pessoas se dirigem às UTIs e morram, inclusive, é uma irresponsabilidade muito grande de parte da classe política. Eu não me senti, evidentemente, um segundo. Eu não me senti, evidentemente, merece, de plano, ser, eu diria, ser expurgada da vida pública. Porque eu não confio, eu não confio em candidato nenhum que descumpre regras básicas. Inclusive, doutor Erval, esses políticos que estão desrespeitando aí as regras sanitárias, podem ser punidos? Pode acontecer alguma coisa com eles? Pode. Pode, entendo, pode. Inclusive, a Procuradoria Geral Eleitoral fez uma recomendação clara, chamando a atenção de todos os candidatos de partidos políticos e, de certa forma, até mesmo os eleitores, que não existe direito em garantia fundamental absoluta e especial para o descumprimento de regras de saúde pública, agora tem a responsabilidade criminal dessas pessoas que estão colocando em risco a vida de todos nós. Eu digo a vida de todos nós porque, por exemplo, quando acontece um movimento por aí, nessa região, acaba, de alguma maneira, repercutindo em todo o Estado, até mesmo aqui na capital. isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira. Eu fico realmente muito triste que tenho, não só na minha conscientização plena de ser feito a população, nos vídeos que tenho feito no nosso Instituto Novo Eleitoral e nas entrevistas que tenho dado, tenho condenado veementemente esse tipo de prática. Agora, a Justiça Eleitoral não é competente para análise dessas situações. A competência foi deliberada pelo Supremo Tribunal Federal, uma parte dela da própria União, a maior parte dela dos Estados e dos municípios. Então, olha o nó que às vezes se encontra. Um prefeito candidato à reeleição que editou alguns atos nesse sentido há meses atrás, acaba a própria estrutura dele ligada à reeleição descumprindo no próprio decreto que a municipalidade determinou, como se a pandemia tivesse acabado. Então, se a eleição consegue, por si só, acabar a pandemia, eu, inclusive, queria propor a Organização Nacional da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, melhor dizendo, que recomendasse, de modo muito claro, que todos os países do mundo fizessem eleições nesse momento, porque o Brasil descobriu de plano uma vacina ou um remédio que cura imediatamente o coronavírus. Basta fazer eleições que a pandemia acaba. E nesse caso de alguns gestores municipais que passaram em sete meses editando alguns decretos e agora deixar-os de lado, seria, no caso, um incórdio? Serão responsabilizados, deverão ser responsabilizados. Isso é um escárnio, inclusive, com relação à própria população, porque eu não consigo conceber como o decreto deixa de se operar da noite para o dia. É evidente a responsabilidade administrativa, criminal e até mesmo civil com relação a algumas situações desse tipo de atitude. Atitude que deve ser coibida com todo o rigor. Agora esta competência não é da justiça eleitoral, porque a justiça eleitoral ela vai assegurar a realização plena dos atos eleitorais. precisa ser mais autoridade, terão que fazer sua parte. Doutor Eval, em algumas cidades, em alguns locais do Brasil aí, devem ter aí a aposta do voto virtual. O que é que o senhor pensa sobre esse assunto aí? O módulo virtual que você diz é, na realidade, a expressão que você usou é o próprio eleitor votando virtualmente. isso, não é isso? É um caminho sem volta. Evidentemente, a gente não pode da noite para o dia, porque temos, inclusive, uma estrutura que une as eletrônicas e uma estrutura boa. E, no meu sentir, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral e todas as gestões do TRS estão tomando as providências para que tenhamos do mesmo modo eleições seguras, né, em termos de saúde pública com o cumprimento dos protocolos da Organização Mundial da Saúde, mas esse início de teste do voto virtual é um caminho sem volta. A gente eleitoral já deu N provas para a população brasileira de que o seu sistema é seguro, de que suas urnas são seguras e esse passo a mais de um voto virtual é justamente o progresso que nós estamos vendo, inclusive, quando a justiça não parou em momento nenhum nesse tempo de pandemia. Então, eu vejo como extremamente natural, mas, por óbvio, não vamos realizar a eleição virtual desse modo, até porque temos que fazer uma experiência e a devida evolução dessa mudança e tudo isso se inicia a parquia, inclusive, dessas eleições. Do ponto de vista partidário eleitoral, tem algumas novidades, não é isso? Que o eleitor deve ficar atento e o candidato também. Com certeza, temos mudanças, a mudança mais, eu diria, impactante para essas eleições municipais foi a que proibiu a coligação para eleição de vereadores proporcional e você deve ter acompanhado como jornalista e todos os demais da Rádio Rural e isso, evidentemente, levou não só ao número maior de candidatos aos legislativos municipais, porque houve necessidade da devida estruturação dos partidos políticos. Isso é muito importante. Os partidos políticos têm, inclusive, vários desafios a serem cumpridos, como, por exemplo, se democratizar internamente. A gente sabe que os partidos políticos são comandados, comandados por um, dois, no máximo, três coronéis, essa que é a verdade, que mandam e desmandam nos partidos. Daí que, por exemplo, essa mudança fez com que a gente tivesse um verdadeiro planejamento dos partidos para ter uma nominata boa e também a mudança de que agora não só tem que se garantir o efetivo percentual de pessoas de cada sexo, no caso, as mulheres, porque nós sabemos que as mulheres vêm sendo preferidas ainda dentro do processo eleitoral, como todo o processo político, e não só o percentual deve ser assegurado. Inclusive, as candidaturas laranjas e fiquitivas que acontecer colocam em risco toda a chapa, a chapa toda vai ser anulada e não só aquela mulher mas a necessidade, que foi uma alteração muito interessante de que haja efetivamente a alocação, a alocação melhor, ou seja, o efetivo investimento por parte dos partidos políticos de 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e evidentemente do Fundo Partidário que for colocado em campanha municipal. A gente sabe, e aqui vamos ser sinceros, que poucos desses recursos públicos chegam evidentemente aos municípios, justamente com essa oposição lógica e antecedente que eu fiz, que os donos de partidos só entregam esses recursos para os seus queridinhos ou para as suas queridinhas. Essa que é a verdade. Mas, se porventura dinheiro chegar a partir de pedidos de projetos, com certeza, terão que ser efetivamente aplicados nas campanhas, nos estilos às campanhas feministas. Tanto é verdade que o controle dessa verba dos 30% é um controle separado, justamente para que a justiça eleitoral possa coibir as chamadas candidaturas laranjas, as candidaturas fictitas. Nós não podemos mais continuar, na minha ótica, com esse tipo de postura, esse tipo de sectarismo que, infelizmente, a nossa política regra geral ainda persiste. E o eleitor está vendo tudo isso. O eleitor está acompanhando todas as mudanças. E destaca, por fim, a mudança ainda, operante que vai, evidentemente, nessas eleições com pandemia, bem ressaltada. que é a questão dos limites dos gastos para as campanhas tanto de prefeito quanto do vereador, que mesmo com a atualização são gastos pequenos e devem ser pequenos mesmo e que permitem o maior controle. Inclusive, a pessoa ficta do candidato a ser a novidade, só pode utilizar 10% do que ganha. Então, por exemplo, ou ele se planeja, ou ele veste aquelas vaquinhas e convence os eleitores a investir em sua campanha, e se não receberem fundos públicos, eles vão ficar com verdadeiras sinucas de bico, porque se aparecerem com campanhas grandes, poderes mesmo só podem investir 10% do limite, isso, evidentemente, vai ficar concovado de clave, de plano com patente abuso do poder econômico. Então, são rápidas, pinceladas, até para que não cansa os ouvintes, as mudanças mais evidências de nossa legislação e do processo como um todo para as eleições de 2020. Ok, doutor Erval Sampaio, muito obrigado pela entrevista aqui ao Sistema Rural de Comunicação, mais alguma informação que o senhor queira acrescentar para ficar à vontade. Eu fico à disposição da rádio, parabenizo pela iniciativa de buscar esclarecimento com pessoas que conheçam, eu específico, não estou na jurisdição eleitoral, estou afastado, exercendo a presidência da Associação dos Magistrados do nosso Estado e também a vice-presidência de integração da Associação dos Magistrados brasileira, mas sou um estudioso, sou um apaixonado pelo direito eleitoral e principalmente sou um cidadão que cumpre conscientemente não só as minhas obrigações, mas também o faço na medida e dentro da possibilidade com as minhas limitações do cargo de juí, também um dever, na realidade, muito mais do seu direito de orientação da população e dos próprios candidatos do partido sobre a necessidade de se cumprir preventivamente a legislação que a gente chama de compliance, ou seja, da gente seguir todos os agentes e espero que sigam e evidentemente fiquem à disposição para em outro momento prestar quaisquer outros esclarecimentos para esse sistema de comunicação, esse sistema de comunicação, esse sistema de...